Não espere eu voltar, tenho grana a fazer Não espere eu voltar, tenho grana a fazer Me questionou por que de tudo isso Meu bem daria tudo, que fode o compromisso Quero um bom lugar, um go-back paraíso No meio dos teus braços, onde conto tudo isso Cê virou meu vício, oh meu Deus, que coisa linda Ela toda top, era nobre o patricinho Gosta do mais louco, de quebrada, quebradinho Cabelinho na rega e o jolê de adrenalina Não te prometo nada, mas eu vou te dar o mundo Dá fuga nos bares pra trombar o vagabundo Ela é muito linda, ela é minha vida Linda você sabe, nessa vida eu tive que me perder Pra poder te encontrar Falando em poder, eu tô no estúdio Eu venho a escrever pra poder te ajudar Muitas vezes eu venho a imaginar Uma vida muito bela Uma vida muito bela Não espere eu voltar Tenho grana a fazer Não espere eu voltar Tenho grana a fazer Os seus pais sabem de mim Queriam um gerro melhor Foda, explica pra eles que eu sou melhor pra ti Mostra aquele diário, me leu, escreveu pra mim Brigas e aventuras, almas gemem até o fim Pele tatuada, olho a fio e nem sou Shelby Lembra aquela selfie que temos de anos atrás? Hoje veio o sujo, o tomou o edredom em sonhos loucos Éramos tão jovem, eu e tu e nada mais Hoje a rua cobra, minha ausência Dependência da frequência, ameniza o clima Quismo que chandou Lá na funk lápis, raridade Reconhece o talento e já tá feito Tem mais um som Independentemente de cê tá ausente Eu quero ser melhor Sozinho, mas nunca ando só Mesmo com ela te acho foda Na minha mente Você curte rap, eu curto funk consciente Nunca fui de escola e você é inteligente Mas me diz agora o que será da gente O que será da gente Na minha mente Você curte rap, eu curto funk consciente Nunca fui de escola e você é inteligente Mas me diz agora o que será da gente Não espere eu voltar, tenho grana a fazer Eu vou voltar, tenho grana a fazer